Olha, a Sam Music, pra criar, eu ouvi muitos artistas maravilhosos. E tem um baiano que ele é mais que especial, ele me ajudou muito com a forma dele ser, porque ele, todo mundo achava que ele era só roqueiro, mas ele cantava bolero, valsa, samba, tudo. E ele completaria agora, se tivesse vivo, 70 anos. Viva Raul Seixas, maluco, beleza. Vamos fazer uma homenagem a ele assim, ó. Viva Raul Seixas Se a vida me trouxe, eu não pude viver. Eu não posso entender tanta gente aceitando a mentira. Diz que os sonhos desfazem daquilo que o padre falou. Porque quando eu jurei meu amor, eu traí a mim mesmo. Hoje eu sei que ninguém nesse mundo é feliz tendo amado uma vez, uma vez. Eu perdi o meu medo, meu medo, meu medo da chuva. Pois a chuva voltando pra terra, as coisas do ar. Aprendi o segredo, segredo, segredo da vida. Sem saber, vendo as pedras que joram sozinhas no mesmo lugar. Eu perdi o meu medo, meu medo, meu medo da chuva. Pois a chuva voltando pra terra, as coisas do ar. Aprendi o segredo, segredo, segredo da vida. Sem saber, vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar. Vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar. Vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar. Viva, Raul!